Seu nome é Jesus Cristo e está doente E vive atrás das grades da cadeia E nós tão raramente vamos vê-lo Sabemos que ele é um marginal Entre nós está e não o conhecemos Entre nós está e nós o desprezamos Entre nós está e não o conhecemos Entre nós está Sexta-feira, 21 de dezembro de 2018 Estamos iniciando mais um programa Momento São Dimas Na nossa Web TV O tema do nosso programa de hoje Deus vem visitar o seu povo Senhor, vem salvar teu povo Das trevas da escuridão Só tu és nossa esperança És nossa libertação Vem Senhor, vem nos salvar Com teu povo vem caminhar Vem Senhor, vem nos salvar Com teu povo vem caminhar Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Momento São Dimas Na nossa Web TV A voz católica da nossa Arquidiocese Iniciemos o nosso programa Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Nós estamos já perto do Natal, meus queridos irmãos e irmãs Queremos rezar para que os nossos irmãos que estão presos Tenha também um Natal feliz, abençoado Que Deus possa nascer para eles também no Cárceres Vamos, pois, iniciando o nosso programa Aclamar o Santo Evangelho cantando Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Ó Senhor, abre os ouvidos Do teu povo aqui presente Para ouvir a boa nova E guardá-la fielmente Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa Dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia Entrou na casa de Zacarias E cumprimentou Isabel Quando Isabel ouvia a saudação de Maria A criança pulou no seu ventre E Isabel ficou cheia do Espírito Santo Com um grande grito exclamou Bendita és tu entre as mulheres E bendita é o fruto do teu ventre Como posso merecer que a mãe do meu Senhor Me venha visitar Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos A criança pulou de alegria no meu ventre Bem-aventurada aquela que acreditou Porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Meus queridos irmãos e irmãs Nós estamos rezando o Evangelho Do quarto domingo do tempo do Advento É o Evangelho da visitação Maria foi visitada por Deus Recebeu em seu ventre o menino Jesus Toda do Espírito Santo E Maria cheia do Espírito Santo Visita Isabel A visita de Maria não é uma visita de comadre Mas na verdade é uma visita missionária Porque Isabel também está grávida É João Batista aquele que vai preparar o caminho do Senhor Já de idade avançada Deus fez um projeto para Isabel Como fez também um projeto para Maria Mas Maria abraçando o projeto de Deus Viu a necessidade de cuidar de quem mais precisava Foi ser empregada de sua prima Foi servir O tempo do Natal É um tempo que nós temos que aprofundar O nosso oferecimento A nossa caridade às pessoas Vamos seguir o exemplo de Maria Vamos ser sempre disponíveis Com quem mais precisa de nós Com quem mais precisa do afeto Do carinho de Deus em suas vidas Maria toda cheia do Espírito Santo Está com o menino Jesus no seu ventre E serve com muita dignidade Com muito amor Nós também não podemos ficar envaidecidos Muitas vezes com o tipo de trabalho que realizamos Mas a gente sempre tem que estar disponível para Deus Servir em todas as frentes A igreja que vai nascer o menino Jesus É a igreja do serviço É a igreja que pede que todos nós Passamos também a caridade com quem mais necessita Vamos aproveitar este tempo do advento Fazer uma boa confissão Nos preparar para este Natal Que o menino Jesus vai ocupar a manjedoura do nosso coração Confiança no Senhor, meus queridos irmãos Chegou a hora, meus queridos irmãos De elevarmos, por intercessão de São Dimas Os nossos pedidos A cada invocação vamos rezar Senhor, vem a nós o vosso reino Rezemos por toda a igreja Pelo nosso querido Papa Francisco Que nessa semana completou o aniversário Rezemos também pelo nosso serviço Dom Gil Que também completou o aniversário de sacerdotal Aniversário de ordenação sacerdotal Para que Deus possa abençoar estes pastores Neste Natal que vai acontecer E que eles possam com muita alegria no seu ministério Oferecer este Jesus que vai nascer a todas as pessoas Rezemos Senhor, vem a nós o vosso reino Rezemos também por todas as nossas comunidades Que estão na expectativa do Natal Se preparando na caridade, na confissão Nas novenas natalinas Rezando o terço Estão se colocando para Deus De uma maneira bem preparada Através destes instrumentos que a liturgia oferece Para acolher de maneira bonita O menino Jesus Acolhendo a cada irmão Rezemos Senhor, vem a nós o vosso reino Rezemos pela pastoral carcerária Por todo o bem que ela pôde realizar No nosso estado, em todo o Brasil Na sua missão de visitar o irmão que está preso Para que Deus possa neste Natal Abençoar cada gente desta pastoral Que de maneira voluntária Se coloca na vida daquele que está preso Rezemos Senhor, vem a nós o vosso reino Rezemos também pelos familiares Pelos amigos dos nossos irmãos presos Para que Deus dê força para eles Não é fácil ter um parente, um amigo preso Mas Deus vai dar força para você neste Natal Para que você continue sendo força na vida desses irmãos Que estão sofrendo no cárcere Rezemos Rezemos Senhor, vem a nós o vosso reino Reentreguemos ao Senhor Todos esses nossos pedidos Que fazemos por Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Vamos agora rezar a oração de São Dimas Encerrando o nosso programa no dia de hoje Recordando de nossos irmãos encarcerados Seus familiares Ó São Dimas Dai-me força nesta difícil provação Protegei-me nesta situação angustiosa Fazei brilhar um raio de esperança Nas trevas da minha aflição Peço-vos esta graça Pelo sangue de Jesus, vosso companheiro de dor Que se dignou acompanhar-vos até o paraíso Onde agora viveis com Ele e com o Pai E o Espírito Santo O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Desça sobre todos vocês De maneira especial Os nossos irmãos presos Seus familiares A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho, Espírito Santo Amém Compromisso para a semana Você vai continuar rezando este Evangelho Do próximo domingo, meu querido irmão Me preparando para a Missa Dominical Ótimo fim de semana, Jorge Obrigado, o senhor também Ótimo fim de semana para os amigos da Web TV Ótimo fim de semana para você que nos acompanhou no dia de hoje Fique com Deus E até o nosso próximo encontro Como o sol nasce da aurora De Maria nascerá Aquele que a terra seca Em jardim converterá Ó Belém, abre teus braços Ao pastor que a te virá Emmanuel Deus conosco Vem ao nosso mundo Vem Meus queridos irmãos A Pastoral Carcerária Deseja a cada um de vocês Que nos acompanharam neste ano de 2018 Aqui na Web TV No nosso programa na rádio Também no Facebook E em todos os trabalhos que a gente realiza As doações As orações Nós queremos agradecer muito A presença de vocês na Pastoral Ajudando também os irmãos que estão presos Queremos desejar a você e sua família Um abençoado Natal Um ano novo de muita paz Muita saúde Muita prosperidade Deus abençoe o seu Natal Deus abençoe o seu ano novo E que Deus nos abençoe Para que a gente possa repartir Com os irmãos presos E seus familiares Essa mesma bênção Que de Deus recebemos Noite feliz Noite feliz Ó Senhor Deus de amor Pobrezinho Nasceu Em Belém Eis na Lapa Jesus Nosso bem Feliz Natal E um ano novo 2019 De muita paz E prosperidade Noite feliz Noite feliz Seu nome é Jesus Cristo E está doente E vive atrás das grades Da cadeia E nós tão raramente Vamos vê-lo Sabemos 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 Que ele é Um marginal Entre nós Está E não o conhecemos Entre nós Está E nós O desprezamos Entre nós Está E não o conhecemos E não o conhecemos E não o conhecemos Entre nós Está Está E não o conhecemos